Cadê, 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 cadê Daquela noite de verão Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar Até parece que o amor eu tenho Que o amor eu tenho Até parece que eu sou o grau Você entrava no meu amor Do meu amor cheio E todo o céu vai desabar Desabou, desabou, desabou Até parece que o amor eu tenho Que o amor eu tenho Que o amor eu tenho Que não sou o grau Você entrava no meu amor Você entrava no meu amor Eu era feliz, sem saber, e isso me derrota Tudo que eu fiz, foi sem querer, será que tem volta? Eu rodei lá, não me deixei, a meu grande amor, como eu passei Tô doente, tô doente de saudade Tanta função, tanta liberdade, tanta geração, tanta poderá Tô doente de saudade, me deixei, eu aprendi, me pedi Não vou afinar, não me deixei falar, só pra mandar Eu prometi, não vou te marcar Pode confiar, eu preciso perder, pra perder essa dor de céu Quem, 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 quem? A mina de pé A mina de pé Não se deve largar Nunca, 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 nunca A mina de pé A mina de pé Pender, aprender, 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 valorizar A mina de pé A mina de pé A mina de pé A mina de pé Se me entender, você deve largar E me deixei, mas nunca, nunca, não A mina de pé A mina de pé Cheia de mania Toda quem gosta A mina de pé E na bonita A mina de pé Sabe que é gostosa Conhece de seu jeito, faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu vivo sem saber o que fazer E no que me dá, você não quer Bora! Não quer? Então me ajude a segurar Essa marca é gostar de você Então me ajude a segurar Essa marca é gostar de você Se estou na sapata quero você, não, você não gosta de ver Um hotelzinho você deixa a porta, então me ajude a segurar Essa parte é gostar de você, então me ajude a segurar Essa parte é gostar de você Vamos lá, vamos juntos Olha o barote aí, olha o barote aí Olha o barote aí, olha o barote aí Tudo mudado em vez, onde foi que eu venho? Eu só sei que amém, 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 amém Será que eu sei que a minha vida já trouxe a minha coração Vou com força pra essa moça fazer feliz Eu te enxergou aqui e veio como um raiz E o amor de mim, foi assim que eu vi Nosso amor de mim, foi assim que eu venho? E o meu jardim da vida E o meu jardim da vida É o meu jardim da vida É o meu jardim da vida E o meu jardim da vida A mãozinha mais fina, senhor E as estrelas lá dos céus, eu vou buscar Vê-los com o sabor de mel, eu vou te dar E pra nossa união eternizar, é só pra em oração Quero ter você, custo-me que buscar Pela vida inteira, sonho com você Tô na prima, vida com a primeira Eu vou te dar, eu vou te dar Faça até te dar, eu vou te dar E as estrelas lá dos céus, eu vou te dar Cadê a mãozinha? 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 O que é isso?